Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero te falar algumas verdades sobre tênis de corrida, tá bom? Quero contar pra vocês alguns pontos fundamentais que eu acredito sobre esse assunto e que eu não vejo sendo discutido muito aí na internet. Então se você gosta de tênis de corrida, se você ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo porque esse conteúdo vai ser show. Então vamos lá. Eu percebo que hoje na corrida as pessoas têm utilizado o tênis como a salvação pra tudo. Não somente o tênis como outros equipamentos também. Mas o que é que acontece? Se a gente para pra analisar a nossa rotina hoje em dia, nossa rotina atual, ela é muito pobre com relação ao movimento. Nós passamos grande parte do nosso dia sentados, mexendo aí no computador, na frente do celular a gente perde grande tempo também. Muitas pessoas passam aí grandes horas dirigindo e quando chega fim de semana ou no final do dia, essa pessoa quer calçar um tênis e quer correr em alto nível, quer performar em alto nível dentro da corrida. E aí por você não ter um corpo trabalhado, por você não ter um corpo desenvolvido, você acaba se lesionando, você acaba não evoluindo, não atingindo suas metas na corrida. Então percebe o seguinte, muitas pessoas não tem noção disso, não tem noção desse porquê muito forte. E a indústria, por notar tudo isso daí, a indústria de calçados, ela vai criar justamente propaganda, ela vai criar supostas soluções que resolvam esses problemas das pessoas. E por isso que existe esse consumo massivo e excessivo, na minha opinião, de tênis de corrida. Eu estou aqui com esse tênis, ele é um Nike, eu tenho ele há basicamente dois anos, é um tênis que eu já fiz duas meias maratonas, vou finalizar esse ano de 2019 com ele correndo mais uma meia maratona. Então assim, um tênis que custou menos de 200 reais e que me serve muito bem, tá bom? É um tênis simples, tá? Um drop relativamente baixo, eu vou falar sobre essa questão de drop em outro vídeo. E eu queria mostrar aqui pra vocês, investir aí menos de 200 reais, é um tênis que me atende muito bem, tá bom? É um tênis que, como corredor amador, supri todas as minhas necessidades. E assim, por justamente eu ter esse pensamento de desenvolver o meu corpo, de desenvolver a minha parte técnica de corrida e usar o tênis, colocar ele no lugar de fato que deve ser usado, né? Como um acessório, aquilo ali que eu treino. Eu priorizo sempre nos meus treinos, sempre que eu posso correr descalço. Eu gosto muito dessa prática, eu acredito muito nessa proposta da corrida natural, tá bom? E o seguinte, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo inicial dessa série sobre tênis. Muitas pessoas me pediram pra gravar esse conteúdo, me segue lá no Instagram, tá bom? Corrida Inteligente o Sal, eu vou deixar aqui em cima, porque lá eu tô postando diariamente conteúdo. E eu queria iniciar essa série de tênis falando sobre isso. Procure se desenvolver como corredor, procure desenvolver seu corpo, trabalhar o movimento. Porque, consequentemente, trabalhando o movimento, você vai correr mais. E o tênis vai passar a ser somente um acessório, não a solução pra todos os seus problemas. Então, esse era o recado desse vídeo inicial sobre essa série de tênis que eu queria passar. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal, se você achou bacana essa proposta dessa série sobre tênis, comenta aqui também pra eu ver, pra eu ter um feedback. E deixa aí também nos comentários algumas perguntas, suas dúvidas sobre tênis de corrida pra eu estar abortando nos próximos dias.